Fala aí galera do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu estou trazendo pra vocês Free Fryer Sim, e como eu fui parar em bronze, vocês me perguntam, por que o celular desinstalou o Free Fryer sozinho? Hoje quando eu fui ver, o celular estava desinstalado o Free Fryer E hoje eu vim trazer pra vocês, eu vou tentar achar pessoas desumildes no Free Fryer pra mandar aí pro meu canal Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal viu Eu vou estar aqui entrando no squad, entrando né, pra vocês verem as pessoas desumildes Eu estava jogando, quando eu baixei, eu encontrei uma pessoa muito desumilde galera Muito bonito Vamos ver se carrega E o outro lado vai ser o seguinte, eu vou ficar com uma vozinha de criança viu gente Não me estranhe, porque eu vou ficar com uma vozinha, tipo assim ó Puxinha chocada Tipo assim even se carrega Então siga O boxe isá come E o boxe be O climb o 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 t né o ô o o Me ensina a chocar, moço? Ô, moço! Moço! Como é que pula o campeão, moço? Como é que pula o campeão, moço? Moço! Como é que pula o campeão? Hein? Moço, eu quero saber como é que se pula o campeão. Moço! Como é que se pula o campeão, me ensina a chocar. Moço! 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 Me ensina a chocar! Me ensina a chocar! Sou eu E aí? E aí? É o quê? Cadê você? Me ensina a chocar Mocho 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 Como é que atira, mocho? Mocho Mocho Fora lá nele Galera, ele tá caindo Direitinho na trollagem Galera, tá caindo direitinho Eu já volto aqui com vocês, tá? Ô moço Moço, tem alguém? Atirando Moço, tem alguém atirando, moço Ô moço, eu acho que eu morri Eu não morri não, né? Eu tô teado WM Matei Matei, moço, matei Batei nada Que que é papá Q? É hack, é hack, é hack É hack, é hack De aqui é hack, é hack Pega ele, pegou Olá, ó Vou matar o cara Olá, 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 olá Ai, 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 moço Ai, moço Vou derrubar do moço Me ajuda, moço Moço Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda, moço Obrigado, moço, obrigado Obrigado, tô de pé Ai, moço Ai, moço 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 Eu vou morrer, moço 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 Moço, eu morri Moço, eu morri Os caras são hack Galera, ele caiu direitinho na minha trollagem, viu Os caras não são deus humilde Os caras não são desumildes, galera Tô procurando pessoas desumildes Os caras até foram gente boa, né Os caras até foram gente boa Tô procurando a galera desumilde, gente Pra mostrar pra vocês aí, né Se vocês querem que eu traga mais vídeo aí De Free Friday É só me avisar que eu vou tá Trazendo aí toda Segunda Toda segunda E... E sábado, ouviu? Sábado de noite Isso aí aqui Vou pegar umas coisinhas aqui, né galera Eu acho que eu vou comprar, gente Eu tava olhando na loja Eu tava olhando na loja Depois eu vou comprar a Dima Um dia desses Segunda-feira eu vou comprar Aí eu mostro pra vocês, ó Eu comprando ele, tá Vou comprar mais ou menos uns dois mil Ele é quanto? Ele é... Deixa eu ver Ele é uns... 599 Diamante só, né Vou tá comprando dois mil Dima Eu tô mostrando pra vocês Então eu vou comprar mais personagens também, né Mais roupa, quer dizer E personagens, né Vou tá comprando o Rafael Vou tá comprando... Tô comprando ele Mas só que eu vou pegar a roupa completa, né, gente Tipo o pacote Pacote eu vou tá pegando esse Esse E esse Agora Roupa completa Vou pegar esse 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 E esse O pacote, galera Não, o pacote eu não quero mostrar pra vocês ainda não Vai ser surpresa Deixa eu ver Eu acho que eu vou comprar um emoji Vou comprar esse emoji Vou comprar esse Esse aqui E do Debi Que eu não consegui recuperar minha conta, galera Minha conta antiga Agora Vou comprar essa mochilinha também Ah, skin da hora Olha, skin da hora, mano Level 3, ela Minha skin de arma Eu acho que eu só vou comprar essa 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 Ah, vou comprar aí Um Umas 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 daí, né Ou A minha Eu vou tá comprando também Sabe o que? É Eu vou tá comprando Eu acho que Esse daqui Não sei Não sei, galera Vocês deixam nos comentários O que que eu compro, tá? O que que eu vou comprar O que que eu devo comprar Tá? Não, não sei não O que que eu vou comprar não, né, gente Olha, eu vou comprar a roupa completa do Rafael Nossa, não vai dar não, mano Depois eu vou botar uma recarga e comprar a roupa completa dele Porque eu ainda vou comprar outros personagens pra mostrar pra vocês, né Que é surpresa os outros que eu vou comprar É Pacote aqui Aqui Eu tava querendo comprar essa roupa aqui, ó Mas Não vai dar Eu acho também, né Mas a roupa que eu vou comprar É surpresa pra vocês Vocês vão gostar muito Amanhã, domingo Eu acho que eu vou tá trazendo o vídeo pra vocês, tá? Eu não sei ainda Mas eu acho que eu vou tá trazendo o vídeo pra vocês Se Se não sair vídeo amanhã Com certeza sai segunda Vou pegar uma roupinha aqui de boot Não tenho nenhum pet ainda Por isso que eu vou comprar Olha, tem esse aqui novo Que eu nunca tinha visto ainda Eu não tinha visto ele ainda não, gente Quanto ele tá Hum Pet É surpresa Tem uns pets aqui que eu vou Que eu vou comprar e vou mostrar pra vocês, gente Eu vou dar spoiler Eu vou dar spoiler É É tipo É tipo Esse daqui, ó Ó Tipo esse Não sei ainda, né Pode ser Pode ser o lobo Que eu compre Pode ser O panda Eu não sei, né? Eu não sei ainda Quem eu vou comprar Olha O cubo mágico Tem a sobra que eu posso comprar Com o cubo mágico Primeiro Primeiro Vou vir aqui na loja Sorte Royale Vou no Ouro Royale aqui, né? Depois eu retorrego com o Dinho Nas coisas lá O Ouro Royale é muito fácil de rodar, né? Pronto Ok Tô rodando aqui Ok, né? Bora vir aqui no cofre Pegar uma Ah, não Prefiro ficar com essa daqui Ah, gente Eu também Eu vou pegar o level 3 Aqui, ó Desse capacete Eu vou Eu acho que eu vou pegar Esse chapéu aqui Do exército Ah, gente Eu acho Nossa Olha, gente Eu vou comprar Essa roupa aqui, ó Essa roupa aqui É Eu vou comprar Esse emblema E também Eu vou comprar Essa jaqueta Isso Isso Cubo mágico Não Eu não sei o que eu vou fazer ainda, né? Hum Eu vou vir aqui, galera Ah, não Eu já troquei tudo que eu tinha de trocar, né? Hum Eventos Ah Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês tiverem gostado Já vai deixando seu like Se inscreve no canal Até a próxima Um beijo Tchau Fui